aqui com os assuntos da política. Ô Roberto, o melhor amigo de quem vota nesta eleição é o E-Título. A gente acabou de ver quais são os documentos que podem ser levados, mas o E-Título é uma ferramenta impecável. Bom dia pra você. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. É isso mesmo, o E-Título é fundamental. Aí você vai me dizer, mas Roberto, eu não tenho biometria. O que o Tiago acabou de falar, não tem o dedinho registrado lá, digital. Não precisa. Você pode baixar o E-Título, colocando seus dados, vai aparecer tudo lá, gente. Vai aparecer a sua data de nascimento, seu nome, toda a sua identificação. Também vai dizer em que sessão você vota e onde fica essa sessão. Quer dizer, se houve alguma alteração, o Tribunal Regional Eleitoral avisou que em algumas cidades de Santa Catarina, a sessão eleitoral teve que mudar algumas, relocar algumas sessões. Pois é, vai estar lá no E-Título. Um documento fácil, muito seguro, que você pode apresentar lá. Se você tiver a biometria lá, vai aparecer inclusive com fotinho. Mas o ideal é você levar um documento com foto, que pode ser todos esses que já foram citados aqui. Carteira de motorista, carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho, que agora também é digital. Tudo que tiver uma foto sua também vale. O importante é votar, mas dá tempo, viu? O E-Título pode ser baixado até sábado, mas é bom não apressar. É melhor, não é bom não ser devagar. Tem que apressar. Ô, Roberto, volta lá. Tem que apressar. Porque no domingo, rebobina aí, rebobina. Se fosse no tempo da fita, rebobina. A questão é a seguinte, você só tem até sábado para baixar o E-Título. Mas ontem eu entrevistei aqui a Renata Beatriz de Faveri, que é a secretária da Corregedoria do TRE. Ela disse, não confie nisso, porque pode acumular no sistema. Que nem na entrega da Declaração de Imposto de Renda. Vai lá, tem na sua loja de aplicativo, baixa, é de graça, e usa o E-Título, que é um documento que você vai levar para o restante da vida. É o melhor amigo do eleitor. Falou e disse. Este é Roberto Azevedo. Uma polêmica da política catarinense, que você vai ampliar ainda hoje. Quero ouvir. Pois é. O deputado Marquito, do PSOL, candidato à Prefeitura de Florianópolis, diz que ele soube da filiação no PFL quando se filiou ao PSOL. E agora? Como é que fica essa situação? Daqui a pouco eu dou os detalhes. Aí está, Roberto Azevedo com a política. Domingo, 4 da tarde, estaremos ao vivo com a cobertura da apuração dos votos, os eleitos, segundo turno e os derrotados. Aqui no SCC, não perde. Eu, Roberto e a Sol Rúcia. Quer saber a hora que vai ser divulgado o resultado final? Por volta de 16h30 eu apostaria. Não, vamos dar 17h. Não, 18h30, rei. É, a Renata de Favre, como eu disse, entrevistei ontem, ela disse que a estimativa menos otimista do TRE é entre 8h e 9h da noite. Tudo isso? Vai divulgar tudo. Tudo. Então prepara aí que a gente vai entrar no ar às 4h, tá, ó? Nós vamos até 10h da noite. Vai dar para falar bastante dos nossos políticos. Nós nem gostamos de falar, né, Roberto? Bora lá, Júlia! Bora lá, Júlia!